E as mamães adoram baby passo a passo porque tem tudo. Além do enxoval completo, você pode montar o quarto do bebê. O que tem a pronta entrega, Luísa? Eu tenho kit pra berço normal, padrão americano e mini cama. E a mamãe querendo fazer a cama de solteira, eu faço sob encomenda da linha esconderijo. E olha, tudo coordenado, viu gente? Tem a linha prematuro, até 4 aninhos, linha íntima gestante, condição de pagamento super facilitada. Como é que é, Luísa? Acima de 100 reais eu divido em 4 vezes. Entrada, 30, 60 e 90. Agora, quem quer um planinho sem entrada, vem de segunda a sexta. É 30, 60 e 90. Plano sem entrada pra você. Agora, quem não vende carro pra baby passo a passo, tem uma perua que vai buscar onde? Isso, no metrô Tiradentes. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. Quem vende carro tem muitos estacionamentos aqui ao lado, viu? Vou começar com o precinho aqui. É o body. É o body regata, tá saindo 2,90 no tamanhinho PMG. Olha que belezinha. Aqui é um kit, né? É um kit com 3 camisetinhas, tá saindo 4,90 nos tamanhos PMG. Um kit com 3, aqui. Isso aqui é o body mais a calcinha, tá saindo 5,90 do RN ao extra G. Vestidinho? Vestidinho mais o body, 6,90 do P ao extra G. Duas peças, gente. Isso, aqui é o macacãozinho em malha, tá saindo 6,90 do RN ao G. Olha só, todas as cores. E aqui, a linha mais sofisticada, tem macacões de linha, tem de plush, pra festas. Olha quanta opção você vai encontrar aqui na Baby passo a passo. Não perca, quem venha pra cá, dia 24, o aviso vai estar fechado, não é isso, Luísa? Isso mesmo, e nós atendemos de segunda a sexta, das 9h às 18h, no sábado, das 8h às 16h. Aqui, General Flores, 164 no Bom Retiro. E o telefone é o 3338-1000. Baby, passo a passo.